Acabou de sair meu vídeo com aquele merda daquele rastad no canal Coisa Nossa. Tô deixando o link aqui embaixo pra vocês irem lá, massacrarem nos comentários, beleza? Ajuda o pai. Patinho Bovino, Marfrig, Pedaço, 17. Ormãe MGS. Tá começando mais um Repórter Doidão. Viemos parar na ilha do Governador, Praia da Bica. E a gente vai ver como é que tá esse furduz. Eu acho que tá ralentado. Mas eu tenho que gerar merda audiovisual. Deixa um like e um comentário aí pra ter relevância no vídeo. Tu quer dar uma lambidola no meu peitinho, mano? Coia, coia, coia. O Aurelio tá arrustindo o peitinho. Deixa eu ver o tesão. Peraí, peraí. Só tem marginal ali, pô. Que que houve? Só tem marginal ali, pô. É mesmo? Peraí da Bica, só marginal, só drogado, filha da p... Aê, tô no bloco lá, eu falei com os moleques assim. Ah, isso aqui é rápido. Falei com o moleque. Porra, vou pegar a cerveja lá, aqui. Meu irmão, ó, vou te falar uma coisa. Tu falou que ia pegar a cerveja, mas eu peguei a Matata de Carolina. Vou falar o seguinte. Peguei a Vanessa, peguei a Bruninha, tá ligado? Peguei todo mundo. Peguei até a mais gostosa da ilha, então tá valendo. Porra, aí, vou determinar pra... Claro. Como? A galera lá do Pantanal, hein? Do Pantanal. Sem o microfone não dá nada. Dá nada. Ah, vem cá. Ah, vem cá. Você, 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 vc... É você, vc... Vem salvar aqui, vc... Vem salvar aqui, vc... Vem salvar aqui, moleque. Quem chegou? Vc... Vai, vai... Alô, é, o playing! Vem cá, vem cá. Chama a sua bola, ah. Vem cá, vem cá, vem cá Gostou, gostou? Tá gostado, tá gostado Corre lá pro russo Corre lá pro russo O que é isso, moleque? 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 Que bundão, hein? Alô, rapaziada, um forte abraço Deus me livre, mas quem me dera, velho Acabou o pagode? Acabou, na hora que a gente veio, acabou Não, acabou não Acabou, pô Não, não É só um intervalo, vai ter continuação Então beleza, então tá bom Então tá bom Vai ter mesmo o pagode aí? Vai ter o pagode mesmo? Não, vai, vai, vai voltar, vai voltar 15 minutos tá voltando o pagode, é só um tie break, rapidinho Pô, então beleza Vai ter pagode mesmo, né? Vai ter pagode mesmo, né? Ai, fechamento Ai, tira, homem É pica, na moral Vai ter pagode mesmo Vai ter pagode, vai ter pagode ao vivo Aqui a gente bota pra ferver É de verdade, é de verdade Então beleza, então beleza Não, que eu quero saber se vai ter pagode Tá te chamando, tá te chamando Vai ter pagode, vai ter pagode Vai, 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 daqui a 15 minutos Tá te chamando Não, beleza, eu queria saber se ia ter pagode, pô Não sei se é um problema Chega uma hora que o cansaço bate, meu parceiro É, ó, tô desconhecido Conhece? Tu não é o maluco daquele, daquele vídeo daquele remenorzinho? Não, não É assim, é assim Não, engraçado, não sou ele É assim, é assim É, papo é daí, dá papo é daí Tava falando desse remenor agora pra ele, mano É uma coincidência, mano Caralho Chega devagarinho Chega devagarinho Ele Falei dele Falei dele Falei dele Eu não quero me aborrecer Você já respeitou o Papai Noel não, cara? Que coisa ridícula Aí, tá vendo? A gente não tá me respeitando não Papai Noel merece respeito Exato, é isso que eu falo pra eles, entendeu? Papai Noel merece respeito Toma, Lê Eu tinha uma ideia do Papai Noel, tipo Totalmente diferente disso Mas tudo bem, Papai Noel 2020, século 20 Falei assim Tá ligado? Por que que eu vou me preocupar? Olha o chute do Gabriel É o Chute do Gabriel Põe tá com um FIMERDIU AMOUNNA PÉU! Vai sair do clube É o enchimento É isso aqui Ah, estou meio susto aqui ó Family Friendly Meu Deus Meu Deus Tu vai anotar a duvida que tu tá... Livre, livre, livre Parabéns Caraca Gostei pra caralho E aí Noel Vamos marcar uma praia Que tá foda Vamos marcar uma praia que tá foda. Pra Alasca não tem praia, pra Norte não tem praia. Pra Alasca não tem praia, pra Norte não tem praia. Pra Norte não tem praia. Mas vamos marcar uma praia. Vamos sim, vamos sim. Tu gosta de praia? Eu gosto de praia. Eu adoro de praia também. Eu gosto do fator 50. Moreninha da cor do jambo, ó. Cara, você amor, você é linda. Gostou, Yael. Sério. Eu te daria um beijo, mas acho que gravando não precisa, né? Eu te daria um beijo de língua aqui. Não precisa tanto. Toma outro, Yael. Eita, Yael. A gente marca pra fumar um. Que isso? Jab, jab, do jab, do biru, jab, jab. Filma aqui bonitinho, deixa eu esticar. Purpurinado. Aqui, ó. Purpurinado, mané. Pode mesmo chamar legal? Chama! Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Papai, eu te conheço. Vamos lá, tô aqui com ela. Tá. O que você quer falar? Não, não. Fala aí pros jovens uma mensagem legal. Cabeça, não beba isso daqui sempre. Consciência. Não faça coisas erradas que você não deve. O que que é errado assim, exemplo? A bebida. Então você tem que tirar isso aqui. E tu tá bebendo? Sim. Aqui na Praia da Bica, na Ilha do Governador, tem de tudo. O cara tá jogando bumerangue tem um tempão, tô com ele aqui. Teu nome, meu parceiro? Ildemar, brother. Ildemar. Pô, eu reparei que você tava jogando bumerangue ali. Tá ligado? Isso aqui é um esporte, cara, que depois do meu trabalho é o meu lazer. E é um esporte que você, mesmo sozinho, você consegue se movimentar e dar aquela desestressada do dia a dia. Pode mostrar pra gente aí uma técnica? Posso, posso. Primeiro eu vou explicar. Esse bumerangue aqui, pra quem quiser adquirir, ele é o mais leve pra quem tá começando. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. A técnica é o seguinte. Técnica. Se o vento estiver nessa postura, você sempre vai lançar o bumerangue. Tem que lançar aqui, ó. Isso, dedinho. Postura do vento. Da minha esquerda pra cá, então, eu lanço o bumerangue pra direção do vento, no caso, que ele vai voltar contra o vento e voltar a favor de novo. Então, ele vai favor, contra, favor. Olha aí. Voltando na mãozinha. Que aí? Pica, mané. E aí, cara. Poderia tentar? Isso. Pra direita, pra que ele entre na esquerda e volte de novo. Tá, tem que tacar pra cara. Deixa eu ver. Isso aí. Queria te agradecer aí pelas dicas. Pô, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. Pô. Assim não pode, jovem. Hora dos comerciais. Pô, mano, na moral, tá vendendo muito bom de USA, 29,99 a promoção. Então, mas aqui ó, o balde de corona por 50 reais. Quarela Vila, não. Quarela Vila, não. Temos aqui ó, sem refrescura aí, ó. Pode brotar aqui na promoção maluca, hein. Não, 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 não. Fui deixar minha ex em casa, filho. Eu, porra, Diogo Defante deve brotar nessa porra. O que é que eu encontro aqui, filho? A noite cai. O frio desce. Eu vi todos os seus vídeos, mano. Cara, eu vi todos os seus vídeos, mano. A última coisa que eu achei era que eu ia achar você, mano. Vai, querendo, cai. Que foda, mano. É nada, velho. Ué, lingui seta! Ué, lingui seta! Ué, lingui seta! Cuidado nesse carnaval. Tem uns caras aí babacas. Eu mando tomar no f... do soco, chute. Quer dar um conselho pras meninas? Se vir de graça! Manda tomar no f... Tu botou a boca desse lado aqui? Amigo, com certeza. Indiretamente a gente beijou na boca. Isso tem problema? Amigo, acontece, né. Carnaval, todo mundo aí. Mas não é, pô. Você é nordestino. Não. Não? Carioca. Tu falou um pô igualzinho. Ah, tu tá falando igual ele lá. Aí eu fiquei muito tempo lá. Tá perdendo a essência, hein. Eu tô batendo nessa tecla direto. Carioca, tu fala rolê ou rolê? É rolê. Tu é carioca? Sou carioca. É rolê ou rolê? Rolê. Pô, tanto faz. Porra, tá de sacanagem. Explica pra ele que é rolê. É rolê. Não é importante isso aí, né? Não, pô. Não. Tem que falar rolê. Os caras chegam... Ô, meu compadre, dá pra mandar uma melodia? Canta aí. Pera aí, só um segundo. Pera aí, só um segundo. Tá tranquilo, velho. Não gravou nada, não gravou nada. Caralho, então... Que isso? Batei tudo de novo. Não, rapidinho, a gente faz rapidinho. Desculpa. Não faz isso, não. Vamo lá, tô aqui com ele, teu nome. Maravilha. Pedro. Pedro. Pedro, o que que tu faz? Eu não faço, eu não faço. Eu sou luthier, meu irmão. Eu trabalho com violão, cavaquinho, banjo, bandolim, guitarra. É. Gosto de consertar, pra revender. Um monte de dinheiro. E toco também, toco também num barque. Pera aí, só um segundo. Pera aí, só um segundo, Pedro. Pera aí, só um segundo, Pedro. Desculpa, viu, cara? Tá tranquilo, mano. Desculpa, vamo. Só mais um. Vai, mais um então, vai lá. Foi. Vai lá. Legal. Tô aqui com ele, teu nome. Meu nome é Pedro. Eu sou luthier, trabalho com violão, cavaquinho, banjo, bandolim, compo, vindo, toco também. Ah, coeda. Ficou difícil. Isso. Parei. Não, não, não. Ele foi embora aqui. Pedro, Pedro. Pera aí, Pedro. É a última aqui. É a última aqui. Agora valendo, agora valendo. Vai, agora sei. Agora vai. Agora não, não, não. Tô aqui com ele, teu nome. Parei, parei, parei. Oi, gente. Meu nome é Carol. Eu passo parte da Cacau e Cia. E eu gostaria muito de vocês vejam o meu brigadeiro. E sigam a gente lá no Instagram, Cacau e Cia Brigadeiros. E sigam, com certeza, a nossa hashtag do Luciano, que é a campanha Luciano Prova, que a gente tá querendo chegar no Caldeirão do Hulk, valeu? Tu quer que eu ligue pro Luciano agora e desenrole isso? Ia ser legal. É? É. Lulu, tô aqui com uma menina aqui que vende brigadeironha. Não, eu saí não vendo, não. Esse aí foi um esquenta pra vocês entenderem como é que vai ser, mas a gente vai pros blocos bons. Não sei se vocês entenderam minha fantasia aí, ó. Quem pegou, pegou. Papai Noel de Chernobyl. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative a sineta. pra receber a linguiçeta, eita, eita.